Soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perná com a mão, pode ser na mão com a mão Quem bola, você enrola pra estimular a visão Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, vai fechada, bate, bate, mão Troca, se troca, se bater fora, bobeu A gente erra, tá na hora de treinar Vou fazer bem devagar O que louco logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, vira, soco Fala galera, eu tô fazendo mais um vídeo De outro próximo vídeo hoje aqui para o canal Trazendo mais um mod top show de bola aí Pra vocês, mas essa vez eu tô fazendo Que vocês estão vendo aí já na tela aí Que é o Volkswagen Titan Mano, arqueadíssimo Muito show, mano Top de bola Top de linha, na verdade Top de bola não Top de linha, mano O mod tá sinistro, mano Vamos lá com a cenária Vamos ver aqui na cenária da Man Se eu não me engano E vamos ver o que a gente pode estar trocando E alterando nele, beleza? Vamos lá E aqui tá ele, mano O Titanzão aí, 18 310 Show de bola Vamos lá configurar ele E vamos ver o que a gente pode mudar na cabine Não podemos mudar Só pode ficar essa cabine mesmo No chassi Aqui você escolhe Com suspensor Ou sem suspensor Vou deixar ele com suspensor Pra ficar arqueado Bem arqueado ou não? Não Vou deixar o bitruc normal Deixar o bitruc aqui normal No motor vou botar um 680 Transmissão vou botar 6 velocidades Aqui no painel não vou mexer Vou deixar o painel original dele Ó, que tá maneirinho Gostei Quem fez, fez bem É o do Souza Se eu não me engano Esse mod aqui é do Souza, mano Na cor Vou deixar esse azul aqui, mano Esse azul aqui eu achei muito bonito Combinou muito com esse caminhão aqui Eu achei Tá? Aqui no acessório, mano No acessório tem bastante coisa pra gente mexer Só que a gente tem que tomar cuidado aqui Senão a gente pode deixar passar alguma coisa Beleza? Vamos começar aqui Aqui é o nome Todd Vou deixar esse nome aí? Não Vou deixar sem isso aqui Aqui é o parasol Eu deixo na cor do caminhão Eu deixo preto Agora Vou deixar preto, né? Deixar preto aqui Pra ficar um pouco diferente Aqui a luz neutra ativa Não vamos colocar Aqui é acessórios de carga Não, primeiro a gente tem que botar Aqui a carroceria, né? A gente coloca essa carroceria aqui Ou essa, mano? Qual? Qual? Tá ali preso? Tá ali branco Tá ali preso, né? Pra combinar com a frente E aqui é a nossa carroceria Aqui que a gente vai colocar A gente coloca a banana Cano Tomate 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 tipo 2 Isso aqui é a cenoura Eu tenho uma chuteia ali também em cima Grade vazia Laranja Madeira Repolho Telhas E tomate Acho que eu vou botar batata Não, banana Deixar a banana assim Só pra carrega de banana Que tá maneira Vou mudar aqui também o pneuzinho Vou botar com pretinho Link pra download De todos os mods Que eu estiver usando nesse vídeo Vai ficar na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser baixar É só clicar aí Na descrição Vou botar aqui Cromadão Vou botar a capa aqui Americana As pontudas Acho que eu gosto Aqui no cubo vou botar o da man Aqui é pra combinar Pretinho também Aqui é padrão Aqui a gente coloca a mesma coisa Cromada Capa americana E o cubo da man E o cubo da man Cadê? Man, 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 man Ui, dá pra gente botar o da Volkswagen Não pode botar o da man mesmo E vê que ele pretinho Dentro ali fica maneiro Lá atrás também é a mesma coisa Pneu com pretinho Cromado Capa americana Man Cubo da man E Mesma coisa Pneu com pretinho Cromado Que é o speeddine Capa americana Cubo da man E Calotas Não, aí a gente não bota não Eu gosto de botar calota não Porque eu acho feio Tá feio, tá? Aqui é o escape Vamos botar esse escape longo aqui Aqui é o tanque Cromadão Vou botar deixar quadrado Eu acho mais melhor Morar o quadrado Vamos lá Trás Lá atrás tem como a gente mexer em alguma coisa Se eu não me engano O ruim é É conseguir mexer lá, né? Porque tem... Isso aqui é o... Ah, isso aqui é o negócio lá atrás Vou deixar o abençoado por Deus mesmo Não tem como a gente mexer muito lá Aqui é o lameiro O lameiro Beleza Aqui É o corote Vou botar o corote cromado Aqui é a mesma coisa, né? É, vou deixar o quadrado Show Aqui tá redondo Eu vou tá redondo Pra combinar com o corote ali Deixar o corredondo cromado Hum... Acho que a gente não vai mexer mais em nada O vidro a gente não tem como trocar O trovisor também não O nome eu não vou colocar O trovisor tem como a gente colocar assim Só que vai ficar assim por cima do outro Então não vou deixar esse pretinho aqui mesmo E vamos confirmar o pedido Vamos pra pista dar um rolé com ele Escutar o barulho do ronco E ver como é que ele se sai Beleza? Vou confirmar o pedido aqui E vamos pra pista, galera Mano, e aqui tá o mod, ó Já tão gostando o ronco do motor O mod, mano, tá top Tá show, mano Gostei bastante desse mod aqui Já vem com o personagem lá dentro Com o bonezinho também Vamos dar uma acelerada aqui Acho que tá sem ronco aqui O ronco tá padrão O ronco tá normal aqui Abençoado por Deus Carroceria top de linha também Carga de banana Tá show de bola, mano Esse mod aqui Dá uma acelerada aqui Mano Vamos ver por dentro Painel por dentro, ó Painel tá padrão Vamos dar uma olhada nas câmeras Câmera 3 Câmera 4 Câmera 5 Câmera 6 Câmera 7 Câmera 8 Vamos ver o stake aqui da câmera 8 Vamos dar uma acelerada aqui Acelerou Padrão Show, mano Quem gostou do mod Não se esqueça de deixar aquele like Pra fortalecer seu amigo Se você não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever Que é o botão baixo E até o próximo vídeo Valeu Falou, galera Tá, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau